Ministério Público Eleitoral. Eu confesso que pensei até em não fazer um bloco a respeito desse tema, porque a cobrança que em prova, quando ela vem, ela vem de forma bastante pontual e já inserida dentro do estudo de TSE, de TRE ou de juízes eleitorais. Mas ao longo dos blocos em que falei desses temas, eu deixei de lado a parte do MP e preferi trazer isso num bloco único que nós falaremos a partir de agora. E deixa eu lembrar você de uma coisa, se você não está deixando o joinha, eu estou vendo aí do lado. Se você não está comentando ou não fez inscrição no canal, o Sebrasp lá ou a banca do seu concurso está olhando do outro lado para você. E eu tenho um conluio com eles. Quem não deixa o joinha, quem não se inscreve no canal, não se dá bem em prova. Brincadeira à parte, pessoal, por favor, prestigiem o nosso trabalho que nós fazemos aqui. Ele é totalmente gratuito, eu oferto os meus cursos, como vocês sabem, todos dentro do Estratégia. E aqui eu faço uma série de conteúdos extras, conteúdos adicionais, aqueles mimos ou aquele empurrãozinho final para você ser aprovado de uma vez. Então, bora lá, vamos falar de Ministério Público Eleitoral. Galera, quando nós falamos de Ministério Público Eleitoral, nós temos que saber o seguinte, que dentro daquela estrutura piramidal e hierárquica da justiça eleitoral, em que nós temos, ah, não gostei, não ficou legal, vamos de novo, vou começar até a frase, dentro daquela estrutura piramidal e hierárquica da justiça eleitoral, em que nós temos, agora sim, nós temos lá no ápice, o TSE, em que nós temos no meio os TRS, em que nós temos na base, dois órgãos, né, os juízos eleitorais, eleitorais e as juntas eleitorais, você tem que saber que para cada correspondente a esses órgãos, nós teremos o Ministério Público, certo? Então, essa é a premissa inicial aqui. Para cada um deles, nós teremos o Ministério Público, tá? E o mais importante, no meu modo de ver, é você saber quem será o integrante deste Ministério Público, quem virá cumprir essa função. Quer dizer, professor, mas por que eu tenho que ter um Ministério Público para cada uma dessas áreas? Galera, nós estamos falando do exercício da cidadania, de direitos políticos, nós estamos falando aqui de algo que é muito importante para o interesse social, interesse público e social, certo? Nós estamos falando de quem irá governar, comandar o nosso país. Você vai perceber, num estudo um pouco mais aprofundado, que o Ministério Público é legitimado para todas as ações eleitorais. Ele participará de todos os processos, caso não seja autor, como fiscal da ordem jurídica. Então, ele é muito importante mesmo. No TSE, só para você ter uma ideia, tem uma regra que diz assim, o Ministério Público oficiará em todos os, todos os, todos os casos que tramitarem perante o TSE. Vale para a TRE, certo? Vale para juízos. É claro que, eventualmente, ele não se manifestará de todos, mas ele deverá estar como partícipe. E eu não tenho a estatística aqui, mas eu chutaria que está para casos de 60%, 70% as ações que são efetivamente ajuizadas pelo Ministério Público. Tá bom. Dito isso e voltando aqui para a nossa tabelinha que eu estou construindo, o que nós temos que saber? que é no âmbito, né, no âmbito do TSE, nós teremos o quê? Nós teremos o Procurador-Geral Eleitoral. E esse Procurador-Geral Eleitoral, ele é o PGR. Então, é o Procurador-Geral da República. É o Procurador-Geral da República que cumulará, junto com a função de comandar toda a estrutura do Ministério Público da União, cuidar também, né, da Procuradoria-Geral Eleitoral. No âmbito dos estados, nós temos o quê? Nós teremos o Procurador-Regional Eleitoral. E aqui, pessoal, eu preciso cuidar um pouquinho. Por quê? Porque aqui ou será, né, ou será um Procurador-Regional da República, ou será um Procurador-Da República. Tá? E aí ele não tem esse regional. Tem diferença? Tem. Procurador-Da República. Por que que nós temos essa diferença? Não sei se você está lembrado, né, mas quando você faz ali o estudo, e aí eu vou voltar pra tela aqui com vocês, quando você faz o estudo, né, da composição do TRF, nós temos um membro que virá da Justiça Federal. Esse membro será ou um juiz federal ou um juiz do TRF. Lembra quando um quando o outro? Sim, pessoal, quando se tratar, né, de órgão em que nós temos a sede do TRF, será o juiz do TRF, que é o desembargador. Quando não for é um juiz federal. É a mesma coisa aqui, né? Esse procurador regional eleitoral, ele atua na sede do TRF. Então, por exemplo, olhando para o TRF da quarta aqui, que envolve os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o procurador regional e, né, federal. Esse procurador regional federal será o procurador regional eleitoral, certo? Por quê? Porque lá é a sede do TRF. Então, será o procurador regional da república, onde for o quê? Onde for sede de TRF. Para os demais, será o quê? Procurador da república. Então, no estado do Paraná, em Santa Catarina, não somos sede, portanto, nós temos um procurador da república sendo eleito procurador regional eleitoral, beleza? Show de bola. E aí, para encerrar, nós temos a base. Na base, nós teremos o quê? Nós teremos que o promotor eleitoral será o quê? Será um, né, o promotor eleitoral será um membro do Ministério Público do Estado, certo? E aqui, olha que diferente, né, porque até então, para a TSE, para a TRE, nós temos pessoas que são unidos do Ministério Público Federal. E aqui não. Aqui nós temos um membro do Ministério Público Estadual. Inclusive, quando você olha lá na lei complementar que rege a carreira, a lei orgânica do Ministério Público, que rege a carreira dos promotores, está dito o seguinte, que nós escolheremos um membro do Ministério Público Estadual para exercer a função federal eleitoral do Ministério Público junto aos juízos e juntas eleitorais. Isso mesmo, tá? É uma função que é federal, porém será excepcionalmente exercida por um membro do Ministério Público Eleitoral. Galera, acredito que seja o ponto principal, tá? Vou deixar você aqui com o slide totalmente cheio em tela para você olhar. É isso que você tem que saber, tá? Professor, mas só isso? Será que não tem algum outro ponto que vale a pena a gente investigar? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, na sequência aqui, para a gente poder já se aproximar com o encerramento, sobre as atribuições, ou as principais atribuições do procurador, né, do procurador-geral eleitoral, né, que é lá o procurador-geral da República, certo? Vou te dizer uma coisa, está lá previsto. Ah, ele vai assistir as exceções, ele vai se manifestar quando entender necessário, certo? Mas veja só, ele participa de todos os processos. Eu vou colocar aqui, participar de todos. De todos os processos. Ele participa de todos. Pelo menos, sem ir lá intimado a participar, não será obrigado naturalmente a ele, tá? É ele quem vai exercer no âmbito de competência do STE, do, desculpa, do TSE, a ação pública. Ação penal pública. Claro, em matéria eleitoral. Ok? Então, quando tiver crime eleitoral que é ajuizável, ou deve ser ajuizado perante o TSE, é quem cuida, é o procurador, é o procurador-geral eleitoral, certo? Ele vai, né, eu coloquei ali, vai participar de todos os processos que forem ajuizados, então, tanto os originários, como também recursos, tá? Porque tem um inciso falando que ele participará de todos os recursos, tá? Eu não vou entrar no detalhe. Ele pode requisitar... Ele pode requisitar diligências... Diligências, certidões... Esclarecimentos... Certo? Então, ele pode solicitar prova, ele pode se manifestar, trazer parecer, certo? Ele também, pessoal, fará aqui, isso é interessante, ele pode impedir instruções. Instruções que serão seguidas pelos procuradores regionais eleitorais, certo? E também ele poderá vir acompanhar... Poderá vir acompanhar o corregedor, né, o corregedor-geral eleitoral. Lembra que o corregedor-geral eleitoral, ele faz algumas auditorias, algumas correções fora, né, da sua sede, no TSE, e vai para os estados, o procurador-geral eleitoral poderá ir junto, tá? Então, essas são as principais atribuições do procurador-geral eleitoral. E aí, pessoal, em relação ao procurador regional eleitoral, eu vou trazer aqui algumas regrinhas também pra vocês, tá? É... né? Aqui, ó... Atribuições... Do procurador regional eleitoral, certo? Primeiro, né, aquele ponto que eu já falei pra vocês, né, aqui, não é nem atribuições, mas vale a pena a gente repisar, né, ou será um procurador da república, se não for Sede TRF, ou será o procurador regional da república, certo? Beleza. Nós temos aqui, né, a fixação de promotores... Deixa eu pegar aqui, ó, uma canetinha preta... De promotores... De promotores para auxiliar, então ele não atua sozinho, até porque o volume de processos no âmbito do TRE é maior, então é só se pensar, o grande volume está na base junto aos juízos e juntas eleitorais, né, na medida que você sobe pra segunda instância, é um pouco menos, mas ainda é bastante, tá, uma pessoa só, e lá em cima é menos, tá, pessoal? Então ele tem sim, é... ele tem promotores para auxiliá-los. Nós também teremos um, né, um procurador substituto, tá? E em relação às funções, ele vai ter o quê? É igual ao procurador-geral eleitoral, só que no âmbito do TRE, certo? Então ele vai participar das sessões, ele promoverá a ação pública, ele pode requisitar diligências, todas aquelas atribuições que você viu aqui, elas se aplicam pra cá naturalmente no âmbito do TRE. E aí, eu nem perco muito tempo, por quê? Porque as questões não exploram isso, né, ela deixa bem aberta dentro do Código Eleitoral e vai expor isso lá na Lei Complementar, que não me parece caminho necessário para a prova de vocês. Beleza? É isso, pessoal, ficamos por aqui e no nosso próximo vídeo do Direito Eleitoral aqui desenhado, nós já vamos avançar para outros temas, entraremos e estudar Lei das Eleições. Beleza? Valeu, moçada! Até mais! Tchau! Tchau!